E aí pessoal, aqui é o Flávio Lixo galera, e dessa vez estamos aqui no GTA V do PS4 Trazem um S galera, lixeiros versus poluentes, mano, isso aí, a gente vai pegar os Luiz Espalha Lixo aí Galera do, da época do Bigabau aí, deve lembrar disso Mas enfim, tô aí com os top e com o Augusto, fala aí galera Fala aí pessoal Fala aí, não tô ouvindo meu GTA, não sei o que tá acontecendo, mas enfim, espero que vocês estejam ouvindo aí Nossa, que da hora né Sim, sim, caminhão de lixo, mano Mano, muito louco Deixa eu ver se dá pra pegar aqui já, só fazer um teste, deixa eu me jogar aqui Dá pra pegar ele no começo, hein Nada Caminhão de lixo é muito coisado, véi É pesadão ele aí Easy Vamos lá, vamos lá Pior que ele não tão lento, tão lento assim Você vai morir Ih não, pra subir ele é lento pra cacete O dia a dia eu ia esperar isso Bora Fazer umas curvinhas aqui Ah Fazer umas curvinhas aqui pra ele subir mais rápido Caraca, pra subir Eu tô preso, gente Alguém me ajuda Pra subir é triste, hein galera Pra subir é triste Ué, alguém me ajuda Bora Agora é hora de pegar os caras Aqui me vê Meu Deus, quando chega no final da rampa quase que ele não vai, velho Olha o maninho Olha os caras passando, os caras passando, os caras passando Tô sem nick, não, custo Não, ele sempre deixou Olha aqui, não consigo sair daqui Me tira daqui Calma aí Os caras me amam a bar, socorro Nossa, posso matar Vai, vai, mata o cara O cara tá do seu lado Boa, matou Boa Não, não, não Era o sol sem nick Só sem sair, sair Ah, mas agora eu posso subir tudo de novo também Nossa, foi mal, ele Porra, quase que eu peguei o sol sem nick, velho Pai, o louco tá todo lagado, é Tentar subir mais rápido agora Vai, pegar uma velocidadezinha aqui Olha onde eu parei o caminhão Uh, uh, uh Bora O maluco anda na caixa ali, ó Móu Diogo Félix O ruim do caminhão é isso, vai só Que o caminho não coisa Não sobe rápido O cara tá avançando, velho Sim, o cara tá avançando, velho Porque o caminho a gente é muito lento pra subir Essa é a vantagem do parkour Mas pra pegar também ele é bem mais fácil Porque ele é bem maior Levei, levei, levei É Levei God Chegou Chegou Nossa, moleque Não, não era frente não Fleta já morreu Fael, Fael Fael Embora Tem dois caras ali na frente Caraca, o bicho só Levei Sabe o tarado vai morrer Não sei Moreu E moreu Dois Matei dois já God Que isso, hein Só tem mais dois Mais um, mais um, mais um Mais um O cara tá aqui Não, maluco Não se tive Ah, não Eu fiquei preso de novo É sério isso Olha onde eu tô Só mais um Só o gringo Só o gringo Vai, arregaça ele aqui Ele bem aqui onde eu tô Vem onde eu tô aqui Vai Eu tô preso, velho Não consigo sair daqui não, galera Me ajuda aqui, velho Meu cabelo vai explodir Meu cabelo vai explodir Não Ah Vocês vão ter que matar Vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir, velho Tem que parar de acelerar Não pode acelerar eles Que que eu faço? Já tá pegando fogo, já Bate que é rápido Pelo menos pra você sair do caminhão Vai, eu gosto Levou, levou Eu tô travado aqui também Ah, velho Também fiquei preso, gente Eu vou ter que ir pro lado do caminhão Eu vou sair pro lado de lá Eu vou cair Tive que ter o pincelão de terra Pra eu sair pela outra porta, velho O meu começou a pegar fogo também Ah, vou ter que me jogar Vai, 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 vai Ele disse, caiu Ele acha que ele caiu Caiu? Ele tropeçou Caiu, caiu, caiu Eu matei Boa Ih, meu carinho, você planta a porta Ué Eu esperei esse tempo Ele sai, tá dando porta Ah, velho Mas enfim, vamos lá Agora é focado, Pacu Que a gente vai ganhar esse aqui, mano Na moral Que a gente não fez nada aqui de lixeiro O pessoal mandou o beijão Carregou nós aí Pegou a mochilinha Botou as nozes nela Então, bora lá E no Pacu Agora é o de honrar, maluco Agora é o de ganhar esse aqui, velho Vamos lá A gente não tava em minar o número também, né? Hum Bora O segredo é esperar os malucos se matar Se jogar lá embaixo Porque aí a gente fica Vai devagarzinho mesmo Tipo, fica bastante tempo no cover Os malucos, eles foram muito forredes Ah, eu já vou passar aqui Algum já É, já passa frenético Cheguei nesse aqui Agora já tá na hora de dar uma esperada já Ai Olha lá, os caminhões vão bater Vai esfirrar tudo Olha o lagadinho já esfirou, ele Meu Deus Nossa Que porra é essa? Ah, o maluco nem é lagado não Ele agora tá Nossa, os caminhões aqui, velho Meu Deus O lagadinho vai explodir Olha lá, o caminhão dele ali já era Vai explodir, já Não, não, não Por que que foi? Ah, aí foi muito Tá no Big Brother, né, mano? DK tá no Big Brother Tá vendo? Passou Olha Vai explodir o caminhão do Profes Cuidado pra não morrer Quando a gente vai passando aí Ah, morreu Mano, o Kaique foi querer ir atrás do Profes, velho E se morreu ali E se morreu Ah, Profes, não Aí depois tá chorando, né? Que a gente A gente Não, não Ele vai roubar, não Ele vai roubar, não Ele vai roubar, não Não tem como ele roubar É, só Sobe com o Flare lá em cima Aí, boa Saiu E aí Vai tirar essas bundas aí da frente ou não vai? Ó, o Freitas é suito Calma, deixa eles ir, deixa eles ir Freitas do nosso time? Sabia não Eu confundi, é o Fire que é do outro time Calma Ah, dane-se Boa Não, não é dane-se não, é do lixo, bosta Que merda, hein? Que bosta Bora avançar, bora Bora, 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 bora Augusto Ah, Soselic sai daí, véi Soselic tá ali na frente Tá preso ainda Tem uma brechinha bem ali pra passar Mas eu não quero arriscar, véi Homem-Bank Vamos, vamos, vamos E rápido, stop Eu não consigo Outro dessas arquimancadas Boa, boa, boa Ah, dá pra ganhar suave agora, mano Dá pra ganhar suave Bora ganhar esse aqui, velho Dá sim Dá sim Eu vou ganhar o SZ Vou sim Vou sim Bora, Freitas Caminhão trancou Fui tirar de lá Ah, sabe Entendi Bora, bora Bora, bora, bora Cuidado, Elijo Ah, eu tô muito emocionado Tô com ele já tem um tempão, véi Elijo, tem três caras atrás da gente, mano Cuidado Que eles podem matar a gente Não dá pra ver se eles estão... Tá, vou dar uma esperada agora Acho que agora dá pra passar, mano Tá muito longe, tá muito longe Dá pra gente passar, bora Vamo, 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 vamo Bora, 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 bora Tô quase no final O Freitas também Bora, bora Caraca, os caras tá focados em vocês Não tá vendo eu e o Freitas aqui na frente? Não, eu tô focado em vocês Só tem um cara aqui Sim, pelo jeito Não, só tem um em mim também Ah, o cara tá lagado, cara Freitas caiu Freitas caiu Ih, deu para o Freitas Oxi Agora é o Freitas Vai Agora, agora é comigo Eu e tu Eu e tu Acho que cheguei Vamo, Augusto Acho que cheguei Vamo, Augusto Eu cheguei Mano, eu tô caminhando atrás de mim Socorro Socorro Não Eu hoje passei Falei que ia passar Boa Calma, Augusto Nossa Tá bem Que cocô pra subir aqui Ah, eu odeio essa aqui, mano Meu Deus, o Augusto caiu ali na minha visão Eu fiquei na verdade Calma Calma Já passou mais difícil, galera Agora é só Na manha Augusto, deixa eu Deixa um pra mim pelo menos Augusto, deixa um pra mim pelo menos Tem um monte aqui Na verdade só tem um jato só Deixar uma kill pra mim Deixar uma kill pra mim Ah, sim Só tem um jato Tem quatro tanques Ah, vou ter que ter um tanque então Sim Eu deixo um pra você Ah, muito obrigado Você é um cara muito humilde, velho Deixa eu pegar um Deixa um jato pra mim Porque eu preciso treinar Não tem mais jato Eu tinha um jato Meu Deus Meu Deus Eu fiz uma double kill ali, meu irmão Ih, o Solsenim matou o GSE ainda Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Olha só Matei Matei Matei, 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 matei Por baixo da plataforma Que isso Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, tá aqui Vai, mas ele não tá chegando Eu vou fazer road kill nele Pera, pera Não tá aqui não, tá? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou passar em cima dele Não matei não, por favor Deixa eu jogar o helicóptero em cima dele Pera, pera Vai, 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 vai Vai, um stop, vai Ih, não, ele vai querer roubar meu jato Meu tanque Vai, 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 helicóptero Lá vai Tá indo Tem, tem, tem Tá caindo Ah, nem matei Vou matar, vai Galera, chegou demais para a cura, mano Agora é só não deixar esses fiatinhos aí passar É nóis, velho Bora que bora Só bora Que agora é hora de ganhar, hein Mas isso aqui acaba agora Ninguém vai passar não, velho Nem que eu tenho que botar ninguém Ó, cuidado para não bater de frente Porque o caminhão pode ficar preso Mas o caminhão só ficou preso, velho Agora é ter sorte É, e rampa reto e não bate de frente Vamos lá Faz igual eu fiz Pega a velocidade lá na rampinha lá É shape Sim, sim Bora, little picks Little pricks Little pricks Que é isso, pricks Tá escrito atrás do seu caminhão aí Acho que é tipo uma seringa, né, pelo desenho ali E da hora que do lado tem Butch Lovers Amadores de bunda É, as ideias Tá, deixa eu ir lá pro lado de cá Boa, levar a Miojo Já foi o time embora, hein Miojão tá morrendo muito fácil Não pode ser assim É que ele tá emocionado Dá pra ter... Ih, que é isso? O caminhão capotou aqui, velho Caraca, meu delígio no ar ali Deu uma RL Opa, aqui ele vai morrer Aqui ele vai morrer Sou sem nick Ó, só tem cinco vivo, hein Parece que o nosso time tá com mais Sou sem nick Parece, hein Tá achando que é a Emelie do Big Brother Só vamos, mano Vou ajudar esse cara aqui que tá preso no nosso time, beleza Era o Freitas Sou sem nick Bom, cara O cara subiu ele pra pegar o sou sem nick Bataram não, bataram não Ah, meu caminhão derrapou Ah, Freitas Vamos ferrar, hein Te ajudei esse VM a ferrar O cara aqui, o lagadinho Calma Tem um caminhão aqui bancado O cara que tá mais atentado aqui bancado Tá, tá Tá um tubarão aqui, olhando pra ele Quando ele passar, já sabe E aí? Como é que você vai passar agora, cara? Vamos Nossa Olha o que que eu fiz Não, segura Não Me tira daqui Quem tá falando me tira daqui? Caique Ih, o Caique vai explodir E eu também vou explodir se eu não sair daqui, viado Alguém me tira daqui Socorro Eu tô preso Na vida aqui bancada Alguém me tira aqui Me tira aqui Acabou Vai, Augusto Ah, acho que eu caí Ah, meu caminhão pegou fogo Tô pegando fogo, meu caminhão Ah, já é meu caminhão, velho Anda mais não, Elis? Não Vou dar o meu pra você Meu caminhão, tá Ah Eu caí, gente Mófios, mano Ah, entra aí, Augusto Vamos jogar junto Vamos jogar Entra aí Será que dá pra ir no partageiro? Acho que dá, né? Dá, dá sim Bora Aê O Solsenik não anda, velho Não, tá Ele vai andar agora Tá pausado, pô E aí? O que ele quer fazer da vida dele? Ele vai ficar aí pra sempre Que isso? Que isso? Tá porradão no livro Ele tá tendo pra passar, hein? Ajuda aqui, o GC falou Ó o cara ainda O GC tá preso também? Ó, os dois tá indo, pô Não, o cara do nosso time Caramba, o Karik ali Meu Deus, deixa eu passar ele Caraca O cara vai passar, mano Pera, vamos pra cá Ele tá indo, ó Um pouquinho ele tá avançando Ah, mas ficar passando assim Da frente dele vai adiantar nada, velho O Cosca passiva Ele pegou no cara É Sim O Karik tá pedindo pra morrer O Karik tá correndo lá do cara, velho Sim Esse cara tá de sacanagem, hein? Ah, mano, o Júlio atrapalhou Esse cara tá de sacanagem, hein? Ia pegar em cheio o maluco lá Sim, velho Tá doente Calma Os top? A minha usou? Caiu? É o da West? Ah, velho, o cara passando, mano E agora não vai adiantar nada, pera Já pega em pulso, Júlio Aqui É muito lento É Olha, ele vai passar de novo agora Só tá você e outro cara, velho Ai, vou O Kaique morreu, finalmente Kaique tava só atrapalhando Olha, ele tá avançando Ah, maluco Vou deixar você passar Nossa Bugou O esquema deu velho no container ali, ó No container ali, ó No vermelho Ele tá indo já, Elijo Já vira Vou ficar observando agora Vai, ele tá indo, ele tá indo Tá indo? Tá Tá indo embora lá Ih, já era Já era Nossa, cara, pegou Pegou? Doa Pegou? Pegou Pegou Mas tem um cara ainda Tem mais um, ele tá perto do final Lagadinho Ah, lagadinho Ele tá correndo Agora já era Agora já era Pegou o lagadinho Vai ser difícil Tá, vamos tentar subir rápido aqui Ah, pior que essa rampa aqui Demora Uhum Parece que o time tá todo embaixo Parece que ele tá passando Todo mundo caiu Todo mundo caiu Beleza Tem um cara ali em cima Só que acho que ele tá sem caminhão Sobe 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 Ele tá na rampa o cara É o Freitas Já era Ô Freitas Os caras ficam perdendo caminhão também Freitas, GC, né? Meu Deus Ah, já era Ah, já era lá Passou Ele tá parado Ah, passou No container Fala por quê? Já ganhou já? Sim Ué Morreu? Ele se matou Não, o cara matou ele Como? Ué, galera Ué Ganhamos 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 Não sei como Ué O cara já tinha chegado no final, galera A gente ganhou Ele não sei como Com o cara ali O Drick Eu acho que matou ele Drift, sei lá Mas enfim Então foi isso aí, mano Ganhamos aí Ganhamos todas Não perdemos nenhuma, né? Não perdemos nenhuma Caramba Nenhuma Nenhuma Que vitória OP, mano Valeu demais, galera Toma o cachil Se gostou Deixa o like A dourada aí, beleza? O canal não só Pido Augusto aqui Clica lá Passa lá, beleza? Tamo junto, galera Então é isso aí Um beijo, abraço Valeu Falou, até mais E Fui Fui